Essa aqui vai pra outros caras que falam muito na internet e não faz nada, tá ligado? Então vou mandar real agora, só pega a visão Pode passar então, é, agora? Pode crer então E aí Ei, Marco dos Lávio tá em casa e nessa fita eu sigo bem Eu plantei 50 centímetros pra colher muitas de 100 Pode embalar minhas notas, minhas moedas também Bota o presente da Nike no on, clica, tico bem É bala, 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 bala nesse fraco Se falar mal do meu corre vai acordar dentro do saco Tu não entra no caminho se não encho de buraco Só não dá de PCR, eu não aturo pelo saco Eu tô bolado de quatro, sempre fazendo meu corre É pau no cu, desingrato, raiva, assafico do chaco Usar meu nome pra like, não aguenta cinco No party só quer sofrá no meu raico, eu fico puto demais Com quem paga de otário, eu sou mei quilo do trap Essa mina ama meus vídeos, cê fica falando merda Por isso que dá dislike, cê tá falido Meu mano, cê tá fudido Meu mano, pode quebrar microfone Cê nunca vai ter meu nome Mano, tu sabe que eu sou o brabo dessa porra Ninguém fala minha nave, cê sabe esses radar quebra tudo à toa Cê que desacreditava, tu pode chorar porque agora não zoa 800k não é brincadeira, essa porra aqui não é brincadeira Marcos dos anjos tá em casa e nessa fita eu sigo bem Eu plantei cinquenta cent pra colher muitas de cem Pode bala, minhas notas, minhas moedas também Bota o pij, te dá like no on, clica, tico bem É bala, 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 bala nesse fraco Se falar mal do meu corre, vai acordar entre o saco Tu não entra no caminho, se não entre o buraco Só não dá de becerrado, eu não aturo pela saco Eu tô bolado de fato, sempre fazendo meu corre É pau no cu, desingrato, raiva só pico do chato Usar meu nome pra like, não aguenta cinco no fight Só quer só falar meu hype, eu fico puto demais Com quem paga de otário, eu sou mei quilo do trap Essa mina ama meus vídeos, cê fica falando merda Por isso que dá dislike, cê tá falido meu mano Cê tá fudido meu mano, pode quebrar Esses cara fala muito e nunca faz Já dizia o tu, é nóis é maluco que meu pai Tô chapado todo dia, eu tô vivendo sem estresse Eu trabalho todo dia e a grana acontece Ela quer roubar minha chase, quer meu ass e meu codem Mas se depender de mim, ela vai levar epém Eu tento ficar quietinho, só que agora não dá mais Essa mão no whatsapp dizem que vai dar pro pai Eu vou falar real Mano vai tomar no seu cu Eu te joguei no trap Apago seu canal do youtube Eu que sempre te ajudei Estendi minha mão Eu confiei na moral Eu te chamei de irmão Pois é mano, tô te passando a visão real mesmo, tá ligado? Ajudei o cara pra caramba no começo da carreira dele, tá ligado? Fiz de tudo, coloquei o cara dentro do estúdio Assinei como é que fazia a música, como é que fazia tudo E hoje o moleque fica falando bosta aí pelas costas, tá ligado? Mas não pega nada, tá ligado? Se eu não cobrar, Deus cobra, a vida cobra, mano Esses cara é emocionado demais, tá ligado? Faz uma musiquinha, durma musiquinha aí Bate algumas mil visualizações e já acha que tá nasouro Só que a vida é assim, mano, tá ligado? Se tu não cobra aqui agora, tu vai cobrar lá na frente, mano Então, pra mim tá foda, tá tranquilo, favorável Sigo no meu trampo, faço meus golpes, nada mais feio Música E aí que vai refletir muito o Alos que reflete muito a tradição do canal Então desde como era antes, quando começou e depois aí que já começou